Bom, hoje eu vou mostrar uma pintura que eu estou fazendo aqui nessa cabaça aqui, ó. Eu vou pintar uma orquídea e já fiz o desenho, já fiz um fundo aqui nela, já passei uma cor nela. Então ela está pronta para pintar e fazer os detalhes. Já comecei aqui a passar branco e rosa e vou mostrar, nessa daqui vou mostrar como que eu vou fazer. Certo? Então eu vou usar um latex branco e tintas PVA, que foi o que eu passei aqui no fundo, passei uma tinta PVA, pincéis comuns, aqui eu estou usando um pincel vermelho de pelo macio, mas eu usei um pincel assim para pintar o fundo. E desenhei com lápis comum também, lápis, lápis HB, só fiz o desenho aqui das folhas, nessa região, olhei numa foto e fiz a mão livre. Então agora eu vou começar a pintar as pétalas das orquídeas. Eu sempre pinto o que está por baixo primeiro, então nesse caso seria esse talinho aqui, que ele está por baixo da orquídea. Mas como eu vou passar um fundo nessa orquídea e depois vou passar nessa daqui, esperar secar e depois venho fazendo os detalhes, então eu vou deixar esse talinho para fazer depois, por enquanto eu só vou fazer uma, só para marcar as cores, marcar onde fica claro e escuro, que é a primeira etapa que eu faço na pintura, que é sempre assim, é sempre uma de mão de tinta para cobrir, porque o branco eu vou passar, vocês vão ver que ela não cobre muito bem, então ele tem que passar algumas vezes, passa, espera secar, e aí vai passando de novo, fazendo brilho. Bom, então eu vou misturar. Vou misturar aqui um pouquinho de rosa. Um pouquinho de rosa aqui nas partes fundas, para ficar escuro, a parte funda. Então, sempre assim, pouquinho de tinta para cobrir e para eu conseguir, misturar, porque eu vou misturando conforme ela vai secando, né? Pronto, aqui eu já, aqui eu já não mexo mais, espero a tinta secar, vou mexer nessa. Pronto, aqui eu já, 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 aqui eu Amém. Isso, agora esse centro aqui, ele é escuro, então vou deixar para fazer depois, porque eu vou lavar o pincel e trocar as cores. Está um rosa escuro aqui no centro, e isso aí decidi secar e vou para outro. A gente pôs muita tinta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, então sempre o escuro vem aqui por baixo, ó. Então essa pétala aqui, ela tá por cima dessa que eu vou fazer aqui. Então eu vou fazer um contorno escuro aqui por baixo. E vou clarear aqui nas pontas. Então eu vou pegar branco agora. E vou clarear aqui nas pontas. Mesma coisa aqui, ó. Aqui é claro. E aqui tem uma cor baixo. Então eu coloquei a cor escura. Agora faço a pontinha com branco. E vou misturar agora. Vou misturar, fazer essa transição, sumir com essa transição aqui, ó. Então eu vou pegar, passar o pincel assim bem suave. E vou deixar secar pra depois vir e corrigir. Bom, agora aqui tem uns botões também que são brancos. Também vou passar esse pra secar. Vamos lá. Aí já tá aparecendo, já tá ficando bonito, mas tá sem acabamento, ó, ela tá manchada, tá vendo? Então isso daí é fundo pra gente começar a manchar de novo por cima. Então é essa daqui que já tá dado fundo, que já tá seca. Ah, falta fazer os botões dela. Pronto, agora sim, ela já tá seca, então eu vou refazer. Tem algumas partes que precisa fazer ainda que eu não fiz, igual aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Bom, eu ainda não estou finalizando, ainda tô manchando, aproximando as cores. Mas ainda vou repintar pra dar o acabamento. Por enquanto é só pra cobrir, porque ela ainda não tá cobrindo o verde do fundo, ó, na segunda demão. Então, ainda não cobriu direitinho o fundo na terceira cobre. Porque o verde é bem escuro, né? Então, assim, dá pra ver um pouquinho do verde no meio da pétala. Então, eu vou passar algumas vezes pra ela secar. Bom, enquanto vai secando aí, vou fazer o... Ah, falta aqui, não, aqui é vinho. Enquanto vai secando aí, vou deixar o pincel na água. E vou fazer o talinho verde. Quase que eu derrubo a água. Bom, então, eu vou usar esse verde pistache. E um verde musgo. Esse aqui, ó. Bem pouquinho de musgo. Vou pegar um pincelzinho velho. Pra fazer aqui os talinhos, ó. Daí, vou pegar um pouquinho do verde musgo, bem pouquinho. Pra dar uma manchadinha aqui, fazer uma sombra. Aqui e uma sombra aqui. Agora, aqui atrás também delas, também tem um talinho. E aí, continua do lado de cá. E aí, continua do lado de cá. Bom, agora aqui eu preciso ir engrossando ele um pouquinho mais, até chegar na folha que eu desenhei que está aqui. E vou misturar um pouquinho do verde mais escuro também, aqui em baixo. Pronto, aí vou deixar secar e depois arrumar. Aqui também tenho mais um talinho. Esse aqui vem até mais em baixo. E aí 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 E vou pegar um vinho, bem escuro. Eu estou usando uma referência, deixa eu mostrar. Estou usando uma foto de uma orquídea para pegar as cores dela. Então a minha intenção é fazer com essas cores aqui. E tem também essa daqui que é um pouquinho mais rosa e o miolo um pouco mais claro. Então eu estou misturando um pouco dessas duas referências aqui. Eu estou usando um rosa claro e vou fazer essa parte central um pouco mais escura. Então por isso que eu estou passando o vinho aqui agora. E vou misturar também com rosa claro para fazer as partes claras do vinho. Então é sempre legal a gente usar pelo menos duas cores. Aqui em cima eu usei rosa e branco e aqui eu estou usando rosa e vinho. Então a gente passa o vinho na parte que está por baixo. Então aqui eu quero que fique mais fundo. Então eu deixo o vinho. E o rosa que é a cor clara. Na parte que eu quero que salta, que dá um brilho assim, que dá uma luz. Então com duas cores é suficiente para você fazer um volume na peça. Então aqui eu vou deixar o vinho. Então eu vou deixar o vinho aqui. Eu vou deixar o vinho aqui. E deixa eu fazer o vinho aqui naffora. Então eu vou deixar o vinho aqui. Eu tenho assim. Eu vou deixar o vinho daqui. É uma outra. Every stitch. Eu vou deixar todo o vinho aqui para nós aqui. Tinha só meio aqui. Tinha ali. Aqui está o vinho aqui. Tirar um pouco do excesso do vinho aqui na água E aí eu vou pegar um pouquinho de branco Porque esse cantinho aqui, ó É a parte de baixo Que é dessa pétala aqui Um pouquinho de rosa Tudo bem se borrar agora Depois eu arrumo Que é normal, borra mesmo E a gente vai borrando e arrumando Um pouquinho de rosa Aqui também é essa pétala aqui que tá por baixo Então aqui que tá por baixo Aqui tem que ser mais escuro Então eu vou colocar Um pouquinho mais de rosa Aqui que tá por baixo E deixar que tá por cima Com um tom de branco Um pouquinho mais de rosa Bom, aí agora eu tô repassando Com esse pincel fino Fazendo esses detalhes, ó Então eu vou sempre reforçar Onde tá claro Vou colocar mais claro E sempre fazendo matizado Então sempre trabalhando com as duas cores Aí quanto mais contraste der Entre a parte escura Entre a parte escura aqui, ó Essa parte escura do fundo E a parte clara aqui Mais vai dar a impressão De que a folha tá longe E que lá atrás tá fundo, ó Então eu passei um contorno Bem branquinho ali Então ela ficou bem por cima E aí a gente tem que ir procurando Onde tá por baixo É rosa Onde tá por cima É branco Onde tá por baixo É isso aí Agora deixa secar E agora eu vou repintar esses botões aqui Ele tem uma divisão aqui no meio dele Que é a divisão da pétala, ó Então ele vai fazer um rosa escuro aqui Vou até lavar pra ficar bem claro Enxuga no pano Pegar um pouquinho de branco E vou passar Aqui, ó Então com isso, ó Eu faço a divisão Olha lá, ó Do gominho do botão É assim, no começo parece que não vai virar nada Mas depois a gente vai fazendo Vai matizando E vai aparecendo Vou colocar um pouquinho de rosa Aqui embaixo Foi muito Tem que ser bem pouquinho E um pouquinho de branco E um pouquinho de branco Bem pouquinho Aí dá uma puxadinha E é isso daí, ó Agora eu vou fazer A mesma coisa nos outros Um risquinho rosa E branco Pra dar contraste Vou limpar o pincel Pronto E assim vai seguindo Nas outras Eu acho que eu vou pintar Um pouquinho da folha Da orquídea Pra mostrar como é que eu faço A folha Enquanto vai secando Aí Ó, então eu vou usar Os mesmos verdes que eu usei Pra fazer o talo em cima Que é o verde pistache E o verde musgo E vou fazer aqui, ó Essa Essa pétala aqui Ela tá dividida em duas partes Essa parte aqui, ó É uma parte que vai ficar alta E essa parte aqui É uma parte que vai ficar funda Então eu coloco aqui Um verde escuro E aqui de novo Ela fica alta Só que eu preciso pôr mais Verde escuro Porque a A cor da folha Da orquídea É bem escura, né Então eu vou ter que usar Um pouquinho Do verde pistache O verde pistache Vai servir mais Pra separar A cor do fundo Ó A tonalidade é essa Mais escura aí Que eu vou trabalhar Só que eu preciso De uma cor clara Pra contrastar Com o fundo Pra fazer os contornos Então eu vou fazendo O contorno dessa forma Ó Vou passar bem pouquinho E aqui embaixo Vou pegar um outro Tão de verde O verde esmeralda E eu vou passar Que ele é bem escuro Vou passar bem naquela parte Embaixo da folha Ó Ele é bem escurão Então eu vou passar Deixa eu ver se dá pra ver aí Vou passar bem aqui Ó Que é na junção lá embaixo Conforme vai indo lá pra baixo Eu vou escurecendo Um pouquinho De verde pistache Aqui no meio De novo Bom Aí aqui onde eu coloquei Esse verde escuro Eu venho agora Com o contraste Do verde claro Ó Que agora eu vou fazer A outra folha Ó lá Tá vendo Então eu tô trabalhando Com três Tons de verde Vou seguir Com esse verde Até aqui Então aqui na ponta Eu vou trabalhar Só com esses dois Tons de verde Que é o musgo E o pistache دا E aí E aí E aí E aí Mas ele não pode ser muito claro assim, ele precisa ser um tom um pouco mais escuro, então vou escurecer. E agora, de novo, verde esmeralda aqui embaixo, para fazer a divisa com outra folha. E agora, de novo, verde esmeralda aqui embaixo, para fazer a divisa com outra folha. E agora aqui um verde claro para dar contraste. Está vendo? Agora aqui termina a última folha da parte de baixo. E agora aqui. E agora aqui. Pronto. E agora eu preciso repetir isso do outro lado, porque as folhas vêm para cá agora. Aí, depois de pronta a pintura, eu vou fazer um amarril de sisal para pendurar essa peça. Ela vai ser uma peça de pendurar. E isso para mostrar que dá para a gente fazer pintura onde a gente quiser, em qualquer superfície. É só pegar a tinta e ir passando. Passa, espera secar, aí desenha, vai, arruma, até ficar legal. Então, essa daqui está ainda no processo. Vai demorar um tempo ainda para fazer, para fazer os detalhes. mais. Mas é uma pintura simples, sem muito segredo. E aí, vamos ver em qualquer lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar secar agora para corrigir, refazer onde precisar refazer. Sempre que eu vou fazer o contorno, eu faço assim. Eu faço o contorno para o lado de fora e puxo para o lado de dentro, para não ficar marcado para o lado de dentro. Depois eu venho com a cor escura e vou espalhando. Faz o contorno forte para o lado de fora, vai empurrando a tinta com o pincel para o lado de fora e para o lado de dentro vai puxando. Fala. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legal? Gostaram? Então é isso daí. Dá para pintar fácil, simples, sem muito segredo. Até mais. Vamos lá.